E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! E gente, hoje a gente vai fazer uma análise aqui, precisa, sobre o novo trailer de Dragon Ball Heroes Big Bang Mission E eu já quero começar aqui, eu adorei a música, sério, eu gostei muito da música, eu repeti várias e várias vezes E acho que vou repetir muito mais ainda Então vamos começar analisando devagar, pessoal Já começa deixando o seu like e se inscrevendo no canal, que isso aqui vai me ajudar que eu faça vídeos melhores Analisando várias coisas sobre Dragon Ball E lembrando que semana que vem a gente vai ter alguns vídeos de curiosidade sobre Dragon Ball E eu espero que vocês possam me apoiar nisso, então bora pro vídeo Ignorando um pouquinho a parte do mundo humano, a gente vê agora que o Tranks, ele já tá com a roupa nova dele Que no caso é a mesma versão que ele usou com o Super Saiyan Deus Só que agora com o Sobretudo, porque Sobretudo com Tudo é Melhor E a gente vê que a Pan agora tá acompanhando ele Ah, provavelmente agora e o Tranks vão ser tipo os distribuidores oficiais de Dragon Ball Heroes Porque antigamente sempre tinha essa linha de que o Tranks, ele era tipo a pessoa que chamava você por Heroes E agora ele vai continuar com esse papel, mas deve dividir um pouquinho com a Pan Tá, essa parte é engraçada porque o Goku e o Vegeta tão vendo o Toki Toki Mas só que o Toki Toki, ele apareceu antes que o Tranks chega Que o Tranks, ele chega depois com o pessoal Só que eu não entendo muito bem como é que pode seguir assim Agora chega a parte que o pessoal estranha um pouco, que são os deuses de destruição todos juntos Aí você pensa, o que poderia estar tendo de errado com os deuses? Bom, o Tranks, ele é um viajante do tempo E por mais que ele esteja sob ordem da Kaioshin do tempo Meio que ainda é pecado você viajar no tempo Mesmo que tenha uma Kaioshin pra isso E pode ser que a Kaioshin do tempo, ela nem seja uma Kaioshin dos graus maiores Então pode ser que mesmo que ela faça alguma coisa, ainda seja ultrajante, sabe? Pode ser que seja algo pecaminoso de qualquer forma Então pode ser que os deuses estejam contra isso exatamente por isso, sabe? Se você viaja no tempo, os deuses tem que mostrar que não, não é pra você fazer isso Pode ser que seja algo assim Tá, a gente vê um close aqui padrão do Goku e do Vegeta cheno Nada demais Eu só queria que o Vegeta cheno tivesse um pouco mais de destaque nessa saga Porque da última vez foi horrível Tá, agora essa árvore aí, o pessoal pilhou muito pensando que poderia ter alguma relação com a árvore do poder do Turles Eu acredito que não, quer dizer, pode ser uma mesma ideia Mas deve ser tipo, sei lá, árvore divina ou algo do tipo Deve ser mais ou menos uma ideia por esse lado E você pode ver aqui que tem 6 raízes Ou essas raízes não significam nada Ou elas simbolizam que em cada uma vai ter um inimigo E além disso a gente pode ver o novo visual dele Que praticamente é uma cópia do visual do Trunks A diferença é que ele tá com o cabelo novo também Fora isso a roupa é toda o visual do Trunks novo agora A gente vê uma pequena luta entre o Goku e o Bills Que eu gostei bastante dessa animação que teve de giro E agora a gente vê uma cena do passado Tá, agora a gente tem uma cena do passado A gente vê o Rei Vedita, o Vedita, o Nappa, o Hadith e o Bardock voltando no tempo Eu não sei se o Hadith e os 3 Saiyajins da saga Saiyajin voltam pro passado É porque não faz sentido o Vedita e eles estarem nessa versão Eu lembro que chegou a sair um trailer CG mostrando vários Saiyajins Eu não sei se isso aí pode ter um pouco mais de envolvimento Porque tem potencial Imagina essa galera toda aí virando o Super Saiyajin contra o Freeza Aí você vai pensar Ah, o Freeza estaria sendo humilhado Não Porque um Bardock Mesmo que eles usassem o Super Saiyajin 3 Ele ainda poderia perder pro Freeza Porque se você vê o poder do Bardock Você vê que mesmo com o Super Saiyajin Se pagava nem da primeira forma Entende? Então os Saiyajins daí Eram muito, mas muito fracos mesmo Entende? Então é um fato que poderia ser interessante Poderia botar o Super Saiyajin pra galera e daria bom Cara, aqui na cena final a gente tem finalmente o Goku, o Super Saiyajin 4 e o Blue juntos com o Beach E eles terminam com o Kamehameha triplo e nada de mais E é claro que o planeta da vida vai ser o Bill A gente termina finalmente com eles juntos fazendo uma pose de guerreiros E eu espero que eles comecem a fazer just essa pose com todo mundo junto Porque eu lembro que fizeram isso na missão anterior de Dragon Ball Aí começaram com o Tranks, a Mai, etc Mas nunca continuaram atualizando a formação Eu sempre pensei assim Ah, vamos botar o Gohan Não, não botaram Eu espero que eles botem ao menos o Gohan Xeno aí E, sei lá, bote o Goten também Etc Pode ser que puxem o Piccolo do Super mesmo Mas mesmo assim Eu acho que tem que atualizar a formação Não bota ela só assim Que eu acho que ela tem que ir progredindo com o tempo Vale dizer que também saiu um outro trailer que teve também Só que é tipo Ele é um trailer mais narrativo Que no caso saiu um trailer que mostra toda a trajetória dos demônios que teve Porque vai ter o fim agora no dia 23 com o episódio especial da Patrulha do Tempo E esse trailer é importante pra você ver toda a atualização das trajetórias dos demônios Mas não se preocupem que eu vou fazer a minha versão BR Eu já juntei todo o conteúdo A partir de semana que vem a gente tá tendo o nosso vídeo dos demônios E vai ser uma maravilha, pessoal E se vê no próximo vídeo, no próximo mod E até a próxima, gente Valeu, tchau E até a próxima E aí